Aplicativo pra você fazer o seu site de imóveis do zero. Seja bem-vindo, meu nome é Rafael e faço parte do time do IBREP. Esse conteúdo é pra ajudar você na prática com conteúdo moderno, diferente de outros sites genéricos e teóricos. O primeiro aplicativo é o Squarespace. Você consegue montar todo o seu site do zero sem entender nada de programação nem de tecnologia. É como montar um Lego, só que é montando o seu site. O segundo é o Tecmob. Você consegue fazer, inclusive, a integração de imóveis do sistema com o próprio site. O terceiro é o Instapage. Com ele você consegue fazer uma página completa ou um site de captura de clientes focado em algum determinado imóvel. E o quarto é o mais conhecido, o WordPress. Você consegue construir todo o seu site sem custo e atualizar ele sem precisar de um programador. Se você quiser mais conteúdos como esse, por favor escreva um comentário aqui embaixo. Um abraço. 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 Um abraço.